Kaká e Thiago chegaram na bola, Kaká jogou pro Carlos Alberto, cruzamento pra área Se atira o Claudio Miro, pega o rebote Fabiano, outro cruzamento, a cabeçada, na trave Rebote, Batista, gol... Júlio Batista, do São Paulo Nove minutos, primeiro tempo, Fabiano cruza Luiz Fabiano acerta uma cabeçada que já era indefensável Ela explodiu no travessão, tava esperto Júlio Batista Deu uma chicotada na bola, pegou de primeira, mandou pro fundo no gol do Grêmio Júlio Batista